Olá a todos, estejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, estejam todos bem. Hoje venho-vos mostrar o look que escolhi para ir trabalhar em decidinho, vou deixar o vídeo aqui feito para vocês antes de sair. Vou mostrar-vos então o que escolhi para hoje. O dia aqui hoje em Lisboa está muito boa, está tudo limpo, aqui assim, eu estou a olhar para a janela, está tudo limpo, o mar está maravilhoso, muito azulinho e acho que a temperatura também está boa. Então eu escolhi aqui assim um conjuntinho vermelho de marinha de seda, sabem? Aquela marinha de seda, eu tenho várias cores, porque eu gosto bastante destes, dão muito jeito, estes conjuntinhos assim de marinha de seda, eu compro muito na mango, este é assim, ele tem o casaco, tem assim manga aqui até 3 quartos, aqui assim e a camisola também, tem manga a 3 quartos, é decote assim, redondo, aqui assim e o casaco também eu não o fecho assim, mas ele é assim justinho ao corpo, não estou a fechar porque, como digo, acho que a temperatura até também está boa portanto, claro que se estiver frio para conchegar mais ao corpo, assim, mas eu por isso acho que não vermelho e decidi fazer aqui uma conjugação de vermelho com o padrão, este padrão aqui assim que tenho em saia eu vou baixar para vos mostrar, que tenho em saia, vamos ver assim, se vocês conseguem ver só em direitar aqui assim, para vocês verem também, vou-me afastar, pus esta saia que tenho da Zara esta é assim, portanto, ela é compridinha, assim, a mim está mesmo na zona do joelho, bate na zona do joelho ela tem assim aqui um elásticozinho na cintura e é este padrão que se está a ver muito, este padrão leopardo não é verdade? Antes de baixar, vamos mostrar também, pus sapato preto, sapato preto normal da Zara assim, com um saltinho, com um saltinho bom, assim, para ir trabalhar, para estar mais confortável portanto, não pus sapato salto alto e fiz então esta conjugação aqui deste padrão de leopardo com vermelho que eu costumo fazer, quase sempre, conjugo assim as peças de leopardo, as saias, tenho saias como esta aqui assim tenho outra também de seda e tenho também vestido, tenho também assim um vestido padrão leopardo como costumo conjugar, ou com preto, ou com castanho, ou com bege e hoje decidi, vi por acaso assim um look, acho que foi numa revista, acho que era numa revista dessas de moda em que tinham, até eram umas calças leopardo, porque também se estão a usar muito calças com padrão leopardo tinham conjugado com uma blusa, uma camisola vermelha, e então achei, vou pegar, vou ver o que é que tenho assim no meu closet, para fazer esse conjunto, e realmente resulta bem este padrão assim não fica só bem com preto, ou como eu costumo vestir, com preto ou com castanho fica também bem, às vezes assim, com estas cores, um bocadinho, às vezes mais fortes, não é o vermelho e o vermelho também se está a usar muito, portanto, se têm assim estas duas peças às vezes também podem fazer assim este look, assim foi o que eu fiz que também acho que resulta bem depois, o que é que eu tenho aqui para vos mostrar? tenho aqui o fiozinho da Temu, com o símbolo do infinito estão a ver aqui assim, eu gosto muito deste fiozinho, acho muito, assim, muito simples mas dá assim aqui um arzinho, assim, não é verdade? também, geralmente quando ponho assim padrão, quando ponho assim um padrão para baixo sai, ou calça, geralmente os acessórios ponho-os bastante simples portanto, mais que nem pus nenhum cinto, nem nada disso portanto, assim, tentar mesmo simplificar em termos de acessórios portanto, este colarzinho, assim, este fiozinho, vocês podem comprar na Temu descarreguem os códigos de desconto utilizem o meu código para descarregar os cupons de desconto que vos dá imensos descontos 100 euros de descontos quando vocês estão a finalizar a encomenda, podem utilizar porque as coisas ficam-vos muito mais baratas eu vou deixar aqui o código de desconto e ficou por dizer que este, podem-no comprar por cerca de 90 cêntimos estes fiozinhos, assim, portanto, muito giro o que é que pus? ah, pus um anel, assim, com uma pedrinha vermelha este é o de sempre, portanto, os anezinhos o relógio da Guess, também o de sempre verniz, tenho verniz vermelho é vermelho mesmo, vermelho vivo é este, da Pierre René aqui assim, compro em... podem comprar no site da marca, mas eu compro também em farmácia encontrei também em farmácias que têm mas é relativamente fácil de encontrar e é o 318 é mesmo vermelhinho, portanto, assim como estão aqui nas minhas unhas é o 318, aqui assim portanto, eu estou até a terminá-lo eu gasto imensos vernizes vermelhos é uma coisa que eu tenho notado tem muitas cores de vernizes que vou comprando, etc mas, aqueles que realmente que eu gasto mesmo, são os vermelhos toda a, assim, os decanades de vermelhos toda a gama de vermelhos mais claros, mais escuros, mais alaranjados os rosa, também acabo por gastar e os laranjas, são assim as 3 cores mas o vermelho tem em número 1 dos que eu mais gasto de vernizes depois, utilizei um batom simples eu tenho uma maquilhagem bastante neutra então, utilizei este batom da Vamp da Pupa, da gama Vamp é o 302 ele é bastante neutro nos lábios é assim, um tonzinho beige rosado este beige rosado fica muito natural nos lábios eu gosto muito destes batons para já gosto imenso da embalagem começa logo por aí mas os batons são de muito boa qualidade estes batons da Pupa gosto imenso deles da Kiko, tenho aqui também utilizei esta caixinha de sombras de olhos e utilizei estas duas cores aqui assim, elas são assim são cores neutras, como estão a ver utilizei este douradinho na pálpebra toda e depois delineei junto às pestanas inferiores e superiores aqui é este tom castanhinho e este baixo das sobrancelhas para iluminar portanto, utilizei estes três aqui e rímel mas nada depois só o que eu pus é de uma coleção da Kiko já nem me lembro qual é a coleção antes tem sempre estas caixinhas em todas as coleções mesmo a que está lá agora também tem estes tons tem este género de quartetos de sombras portanto, é fácil de encontrar mesmo, não é esta específica mas tem sempre nas coleções e utilizei também um iluminador da Kiko o que eu gosto bastante são em bastão eu gosto bastante assim destes iluminadores assim em bastão douradinho claro assim, são destes assim cremosos é muito bonito também não é assim um iluminador muito, que se note muito, sabem mas está lá quando assim, quando mexemos o rosto e o sol incide, sabem parece que temos aquele glow natural não é verdade? portanto, gosto muito têm na gama regular também estes iluminadores têm na gama regular como também têm nas coleções até agora na coleção de Natal também têm têm sempre iluminadores deste género em bastãozinho portanto, aqui em stick vamos dizer assim estes assim eu tenho vários que vou comprando de coleções este acho que é do Natal é do Natal não é do ano passado foi do outro ano portanto, vou comprando assim alguns às vezes não os abro logo vou acumulando assim alguns mas são bons os iluminadores da Kiko são bons e o que é que eu tenho aqui mais? ah, tenho que vos mostrar o perfume porque eu estou encantada com este perfume mesmo, gosto muito é da Senhora Borderline tenho 10% de desconto para vocês vão ver o site descarreguem o catálogo das equivalências porque ela cada vez está ainda ontem estive no site também a organizar uma encomenda que quero fazer agora aproximadamente e estive a ver as novidades digo-vos para já vou até já dizer-vos uma novidade que eu fiquei muito contente dela ter que eu ainda não tinha visto até eu acho que não tinha visto em mais nenhuma casa de equivalências mas eu gosto muito das equivalências aqui da Senhora Borde portanto, vou comprar esse aqui é o similar ao Dama Bianca da Sarjof digo-vos eu estou curiosíssima com esse perfume mesmo imitando mesmo na minha wish list este que tenho aqui hoje que ai desculpem já estou a ficar com tosse este que tenho aqui hoje é o La Vida Es Bella absolutamente com um íris e é similar ao La Vida é Belle íris absurdo e digo-vos é assim um perfume fantástico mesmo delicioso mesmo maravilhoso vou colocar aqui ainda mais um bocadinho até nos pulsos ainda vou pôr depois uma pulverização ou duas duas pulverizações antes de sair de casa é tão bom é mesmo bom nota-se mais o atalcado sabem da íris é divinal eu tenho um fresquinho de 50 ml mas também podem comprar na Senhora Borderline podem comprar também isto 15 que eu adoro isto também isto 15 de 30 de 100 de 250 também depois para enchermos os frascos mesmo muito bom tenho 10% de desconto para vocês para usarem em qualquer compra ok e têm direito a 4 amostras grátis se disserem quando estão a escolher as amostras se disserem quando a parte do canal na Ana Miss Bernice têm direito a 4 amostras grátis e podem escolher à vontade de todo o catálogo é só porem os números e as letras assim e os nomes das amostrinhas que querem ok portanto hoje é este o perfume é delicioso mesmo eu não me canso de usar este perfume é um se gostam de L'Avié Bel mas querem um toque mais intenso da iris mais floral eu diria até menos doce é menos doce o L'Avié Bel é um perfume gourmand este está muito mais floral está muito bem conseguido na Senhora Borde é maravilhoso mesmo eu acho que a letras lá tem a versão agora a última que saiu similar ao L'Avié Bel sabem acho que ela também já tem em novidade portanto que eu acho que se chama extrato acho que é portanto vão ver que eu sei que vão durar mesmo portanto é o perfume de hoje aqui um cheiro que eu acho que está muito bom para o dia como está o dia hoje aqui então espero então que tenham gostado vou sair já também é só mesmo tratar aqui de vos deixar o vídeo e vou também sair já espero que tenham gostado obrigado por terem assistido e encontrei você até amanhã beijinhos Tchau